Olá pessoal, meu nome é Clarissa Nagli, tenho 57 anos, sou aluna da Carol do curso Arrase na Marca Pessoal e hoje eu quero falar para vocês o tanto que foi bacana ter feito esse curso. Eu estou muito feliz pelo meu crescimento, por tudo que aconteceu durante essa temporada. Eu iniciei o curso em junho e eu tinha apenas 700 seguidores e eu era muito tímida para postar no Instagram, nas redes sociais e hoje com apenas dois meses e meio eu tenho 1140, então eu tive um crescimento de 63% só aplicando as técnicas do curso e que foi muito bacana, assim, ver cada dia, cada aula eu aplicava o que a Carol propunha e os resultados vinham, assim, imediatamente. Então teve, a primeira aula foi bem desafiadora, que foi como o mercado me via, né, como eu me projetava no mercado, como as pessoas me viam. E eu tive uma revelação, assim, eu não sabia que eu, que as pessoas me viam da forma que elas me viam, eu fiquei super feliz, isso me motivou muito. E depois teve a sessão de fotos, sim, a Carol propôs para a gente fazer fotos, né, para ficar bacana os posts. E eu, pela primeira vez na vida, fiz sessão de fotos, assim, me maquiei, me arrumei, achei super bacana e ficaram lindas e deu um diferencial nas postagens. Dá uma cara nova, foi muito bacana. Então, assim, eu falo que esse curso, além de ser um curso, né, de marca pessoal, é um curso de autoestima para a gente. Eu falo que é um mundo novo que se abriu para mim, eu tô muito feliz de ter conhecido a Carol, de ter tido a oportunidade de fazer esse curso. Eu tenho muita gratidão pela Carol, porque realmente ela abriu um mundo novo para mim, né, novas possibilidades. E eu indico, assim, para todo mundo fazer esse curso, principalmente para quem quer se posicionar, né, nas redes sociais, quem quer ter novas oportunidades, esse é o curso que vai realmente fazer a diferença na sua vida. Não deixe de fazer, que vai ser bem bacana.